Deputado estadual Júlio César Gomes dos Santos, conhecido como Cabo Júlio, tem pedido de eliminar em habeas corpus negado pelo Superior Tribunal de Justiça. O deputado investigado na operação Sanguessuga, que desvendou o esquema de corrupção por meio de compras superfaturadas de ambulâncias, foi condenado em duas ações penais. Em uma delas, ele foi condenado a pena de seis anos de detenção em regime semiaberto por crimes de fraude em licitação. Em outra condenação, o parlamentar foi condenado a pena de quatro anos em regime aberto pelo crime de corrupção passiva, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviço à comunidade e multa. Aqui no STJ, a defesa ajuizou dois habeas corpus com pedido de eliminar contra a execução provisória das penas. No habeas corpus relacionado ao crime de fraude em licitação, o relator ministro Joel Ilan Passiornik negou por não identificar constrangimento ilegal na execução provisória da detenção de seis anos. No segundo habeas corpus, o pedido foi aceito pelo ministro Ribeiro Dantas para suspender somente a execução da pena restritiva de direitos imposta ao deputado. Foi aplicado o entendimento firmado pela terceira sessão. As penalidades restritivas de direitos não podem ser executadas antes do trânsito em julgado da condenação. O mérito dos dois habeas corpus vai ser julgado pela quinta turma, ainda sem data definida.